Salve family! Começando mais um vídeo aqui agora, diretamente! Esqueça tudo! Hoje a gente vai fazer o que? Um Topa Tudo ou Pagami com a rapaziada, né? Podemos ver que tá um pouco bagunça porque final de semana foi atividade, muita festa E já vamos começar com isso aqui, ó Primeiramente a pergunta básica e rápida Topa Tudo ou Pagami? Topa Tudo ou Pagami? Vai bagunçar também, entendeu? Lá na quebrada lá, suponho, se não manda chuva É? Tá chovendo hoje aqui, ó Pagami Topa Tudo ou Pagami? Aí, manda aí então Topa Tudo? Como você manda chuva, tá vendo como tá esse terreninho aqui, ó? Eu quero que você vá correndo até o portão, vá lá e volta Só isso? É, só vá e volta, só começa a esquentar Vai lá, vai lá Quando ele vim da chuva eu vou ter que voltar Coisa bonita é assim Deixa eu falar, deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Eita! Vai no portão e voltar, hein? Vai! 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 Perdeu o técnico dele agora Pique jogador! Receba! O cara agora vai de pedreiro Esqueça a cu do técnico Ah, daquele jeitão já vão... Quer fazer? Vem a pessoa, chama a pessoa aqui e a outra esse cara Aqui! E ela e você? Faz de rapa! Que Vida é esse aí? Que Vida é esse aí? Topa Tudo ou Pagami? Topa Tudo? Que Vida é esse aí? Tá vendo aquela deitada aí, ó? Vai de Pedrinho, ó ou Pô! O lugar que você chegue, desça no selinho dela Vai lá Vai lá Vai lá Ele não tá pedindo não É uma ordem Não tem um Pivete Pô! Eita! Ei, agora vai lá em cima, vai lá em cima Esqueça tudo conforme foi você foi desafiado, agora vou perguntar pra você topa tudo ou paga mico? rápido e fácil básico vai paga mico? não, mas se for topa tudo é o que? não, vai, então é paga mico, vai eu quero que você emite uma galinha ali, ó fazendo bailar e tudo gritando tudo aê, aê, ela tá boiada agora agora se já vai galinha em pique pé semelhança aqui, ó faz igual ela aqui, ó cadê o ovo? não tô vendo o ovo cair? puxar a cozinha de carro, isso aí é o que? nossa, e feio tá inventando um saco ou não? aê, vamos pro cigano aqui chega aí cigano, quero você agora naqueles piques, vou ver topa tudo ou paga mico? se ele só faz desafio, ele dá um mergulho na piscina humm acho que pica a palavra da minha p*** quer paga mico? quer paga o mico? tá em choque? quer paga o mico já viu uma cobra assim amacitada? não não? deixa eu mandar desafio, pode? eu posso mandar? um miquinho, manda um miquinho pra ele então um mico pra ele é um animal alguma coisa lance pra ele o seminário já tá dele não não já tá dele? já tá dele? já tá dele já tá dele? já tá dele? já que ele imitou errado a galinha você imitou uma galinha desgraçada que ele é da autônota não não, não tem direito tô Orlando tô 1990 tô 1990 tô 1990 tô 1990 tô br fala bora chamar outra pessoa vem comigo a câmera neguinho da vinte? será que está? está disposto? vou lhe perguntar uma vez só pera aí, apresenta aí, levanta aí, levanta aí levante oxi vai, levanta, levanta a picadinha do que eu estou tentando é lixo olha aqui a roupa que ele achou aí, rápido, fácil e básico topa tudo ou pagamento? oh, mas vem na verdade topa tudo ou pagamento vai, eu topo tudo que ela toma que ela toma que ela toma desafiar você com a sala do cocô, dá uma galinha ai você vai te matar ai você quer demais, pode chegar cadê a galinha? pega a galinha lá não cocô, vem cá cocô cocô chupa o bico dela bora, 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 chupa o biquinho o biquinho, 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 biquinho chupa o biquinho, biquinho, biquinho agora eu me xingaguei lá não tô porra da boca, caralho ai molecão botei pra ver olha, toma olhadinho aqui e o W vamos ver com o W topa tudo ou paga mico? qual que é melhor? se você topa tudo a gente vai jogar um desafio maluco pra você e o outro? vai ter que inventar algum animal ah não, então eu vou criar um desafio vamos topa tudo então? hum, vem comigo vamos ver como que tá aqui na casa pera ai deixa eu só dar uma olhada aqui fora já sei já, já sei cuidado de barro vai ai encher a mão de barro e passa nessa cara só de ocado a camisa é branca vai dar uma olhadinha bora a cara, a cara eba deixa molinho não, 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 não na cara bonitinho vai hidratar a pele toda agora essa câmera vai hidratar e são compridas é hidratante e são compridas não esqueça tudo meu pivete lave seu rosto vem comigo como você tá? tá legalzinha? tá fazendo o que? ah mano, eu vou mudar o quebra ali depende, topa tudo ou paga mico? um topa tudo ou paga mico? um topa tudo ou paga mico? vai lá vem até aí menor topa tudo ou paga mico? é um desafio pra ela aqui pera ai deixa eu olhar deixa eu dar uma besoiada aqui tá analisada as coisas eu falei que eu tava com tudo não mico? o que você vai fazer? tem um velhinho de cabeça branca aqui não sei qual o nome dele não te chama de coroa nem que eu vou dar um chato você vai lá eu mandei ele levantar e vai dar uma sarrada no topa dele não não sei não, você eu não esse aqui? não não vai 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 ok E aí é melhor. 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 Eu tô com você agora. Olha aqui pra câmera. Olha pra câmera e responde. Topa tudo ou paga mico? E aí eu já falei. Paga mico. Tem certeza? A certeza que é mico ou topa tudo? Paga mico. Paga mico? então o mico que você vai fazer é o seguinte o tiro vai caçar em todo mundo aqui você vai fingir ter um peixe fora d'água desesperado aqui olha o peixe fora d'água vamos no próximo aqui responde aqui topa tudo ou paga mico topa tudo ou paga mico eu quero que você chegue no mario e dê uma chifadinha no peito dele uma chifadinha no peito do mario no peitinho dele que eu acho quero ver venha 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 ta se escondendo por que venha mais barriga de bosta venha venha se ele sentou no vaso ele vai demorar um pouquinho vai não não foi pegue não foi pegue do nada ta vendo ai para finalizar a ultima que vai vai ser você topa tudo ou paga mico topa tudo ou paga mico topa tudo ou paga mico só não é a barriga na piscina só a barriga só a barriga eu quero ver eu quero ver isso ai ai eu vou cair ai eu vou cair eu quero ver isso ai você parece mesmo bugou minha mente só a barriga tem a barriga olha lá olha lá daquele jeitinho sua barriga sua barriga vai olha lá eee veja no jogador jairos vamo finalizar esse vídeo então vem comigo com meu pivete aqui vamo finalizar com o meu pivete aqui vamo finalizar com o meu pivete aqui Family muito obrigado pra vocês ficou até o final Não se esquece de dar o like aí por favor A gente faz isso com vocês Se inscreve no canal, ative a notificação Para receber todos os vídeos diretamente